Toda vez que o poder público se omite, não cumpre com a missão dele, como nesse caso dos bueiros, quem paga a conta no final somos todos nós. Uma pessoa que se acidenta em decorrência de um bueiro sem tampa tem direito à indenização paga por você, por mim. Isso mesmo, dinheiro de nossos impostos vão para indenizar um acidente claramente evitável. O pior é que esse tipo de problema se arrasta há anos e sob diferentes matizes. Há poucos anos, durante uma daquelas chuvaradas do inverno amazônico, uma criança foi arrastada no bairro Novo Aleixo e morreu ao ser engolida por um bueiro sem tampa. Não aprendemos com aquela situação, em que pese o Ministério Público ter na época firmado um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura, que fez uma operação para tapar 2 mil bueiros. O problema é que o Executivo parece ter se esquecido da necessária manutenção. Resultado? Mais mortes, mais acidentes. Uma boa noite.